Abre o livro da vida na página do passado O tempo é uma faculdade que muitos já tem cursado Sempre ouvindo os mais velhos que tem exemplo pra dar Os filhos seguiam os pais sempre querendo ajudar Com sete anos de idade começava a trabalhar Respeitava pai e mãe dispostos sem reclamar Filho tinha educação, não precisava falar Os pais olhavam pros filhos, não precisavam mandar Sabia da obrigação, cada um no seu lugar Se o pai tava conversando, filho tinha que escutar Não entrava na conversa sem os pais autorizar Hoje entram na conversa e faz os velhos parar O respeito vem do berço Por isso tá no que tá Deixa fazer o que quer E depois tem que aguentar Com sete anos de idade Tem celular pra falar Só aprende o que não presta O que é bom deixar pra lá Tem pai que acha bonito Meus filhos nele mandar Com esse mundo moderno Não posso me acostumar O homem que tem vergonha Muitas vezes sofre calado Com essa lei dos menor É esse o resultado Se bater vai pra cadeia E eles ficam largados O menor pode bater E não pode apanhar Eles podem fazer tudo Só não pode trabalhar Se for indo desse jeito Só Deus pode consertar Se for indo by broth3rmax